E fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala Vitor Matheus e hoje estamos aqui com um vídeo de Brawl Stars. Hoje vamos jogar Todos Contra 1. Ah Vitor, por que você vai jogar Todos Contra 1? Então você já sabe que Nita é um bom personagem para Todos Contra 1. Então já bora gastar 5 aqui galera, e já dá aquela partidinha, aquela partidinha. Lembrando galera que não vai ser só um Ticket, só um vídeo de Todos Contra 1. Então não vai ser combate, por que eu não tenho Ticket suficiente para o vídeo todo e Todos Contra 1. Por isso que eu não consegui fazer. O nome do cara é Bote, então eu acho que eu achei um Bote na partida. Mentira, deixa eu só colocar... Se eu coloco o nome assim só para todo mundo. Nossa, a Bote está muito... Boa lá, galera. Olha o cara. Fica o nome do Cousins. Ainda mais do Bote, que ainda é mal grossa. Não. Não acredito. Só que eu vou perder. Não, não acredito. Nada. Nossa, a Bote está muito great. Não acredito. Só que eu vou perder. Não acredito. A Bote está muito grande. meu Deus, meu Deus, meu Deus, esse veneno dele é um absurdo, esse veneno dele é um absurdo, abdico, 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 meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, o pai do céu, oi, 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 o Essa aqui foi vitória, mano E a gente ainda tá gravando Caristoso, galera Já torcendo pro time Abre essas caixas aqui Cara Eu nunca tiro sorte Nas caixas, mas quem já tirou Vai deixar o Nike Não, eu não quero amistoso, não Sabe amistoso Sabe amistoso Pronto Vamos assim Ah, nunca Eu nunca fui bosta Isso quer dizer Que Nunca fui bosta Ó, o bicho Acheu do bosta Ai, ai, ai Pô, que é bom, cara Pô, que é bom Mas curosa É bem difícil Bastante Ah Oi, oi, oi Não cura, porra A gente tá bem E todo mundo E todo mundo Tá bem Só bem Que pode curar Sabe amigas Que eu vou tentar curar Pra curar a gente Quando a gente Ela tá bem Ela tá bem Amigo 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 Você pode, por favor Seguir a roda Pra eu tá caminhando Ai, eu não vou tirar Chate Vamos nessa Vamos que a gente Tá pró A gente Tá Mais ou menos Pegou nela Vamos prender ela Vamos prender ela Um lugar perfeito Aí um pouco cura E Riku vai lá E atina Vai Eu vou ficar aqui Na frente Esperando Vocês acabarem Essa partida Bastante tristeza Espera aí Tá gravando Eu até esqueci Caraca Eu até esqueci Caramba Eu sou muito Muito Sabe como é A gente esquece Acaba esquecer Que tá gravando É Você não estava Me escutando Claro que Eu esqueci Que tava gravando E Se eu Tava esperando Por isso Só que não Não estava esperando Por isso Abri até uma caixa Aqui Só que eu não ganhei Nada Provavelmente Joga aqui Com O Carl Mano Fala ao mesmo tempo E A gente vai jogar Tudo Mano Não dá Ter HP 1 2 2 2 3 2 2 3 Olha 3 2 3 3 3 E aí 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 Esse vídeo não é pra sorte Galera Todos os vídeos Eu vou fazer Assim Todos Um Minuto Brincadeira Na verdade Não Todos os vídeos eu vou fazer Pouquinho 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 E aí A gente já vai ter uma Melhor parte Passei pro canal Me Wills Wills Mas tem uma patria do meu lado Isso aí Mas só que não Só que não Só que sim Se registration E aí E aí Carta-fu... Mãe... 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 Vamos lá! No episódio passado eu falei galera que eu tinha ganhado um bo e a gente ia jogar com ele tipo, jogar combate com ele, pra vocês entenderem agora como funciona como ele mudou mas quem já sabe como ele disse eu vou ter que fazer que uma coisinha que as pessoas que já sabem disso não vejam esse vídeo e aí vão estragar o canal, porque elas já vão saber e contar tudo para... aí as pessoas que não sabem galera que não, que já sabem não vejam aquele vídeo tá? Aquele vídeo é só pra testar como é que você joga com o bo tô falando como você joga bem com o bo cara se eu tentei se eu tentei eu tentei com todas as minhas forças então galera se eu tentei então vamos já vamos já matar com os caras mata geral então mataram ela mataram a flore ela tá com os essa e... já tomou uma da jabiraca eu não tinha nada na cabeça pra falar então eu tirei alguma coisa pra falar na cabeça viu galera? tá vendo? o bone é muito bom só que esse rico tá atrapalhando ele tá incomodando e aí ahhhh woo i o o o no entend e e blocos bombings e combate eu versus bosta que eu morro muito fácil né um tiro um tiro o cara já mata o que importa é que a gente já terminou o vídeo e se espera e se espera e se espera e se espera que vocês tenham gostado então galera já vai deixando seu like se inscreve no canal que eu sei que você sempre vai deixar seu like sempre vai dar um comentário então dá um comentário ali fala dicas de como subir como passou a contar rápido galera eu quero muito pra minha conta então dá dicas aí dá dicas vai e galera agora eu vou fazer vídeo por dia então fica ligado aos meus vídeos assim e até o próximo vídeo e eu tô clicando não tá